Prestação de serviço acontece hoje, o segundo dia do Feirão de Emprego de Senador Canedo. O evento do Senac e da Prefeitura Municipal da cidade oferece vagas de emprego e também cursos. Vamos conversar agora com o secretário de Trabalho e Empreendedorismo de Senador Canedo. Secretário, bom dia. Cadê o secretário? Está aqui com a gente. Bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. O secretário abriu uma brechinha ali para falar com a gente pela internet e contar como é que vai ser, como é que está sendo realizado este evento? Tem vaga para todas as áreas? É, todas as áreas são 50 empresas aqui local que de Senador Canedo e da Grande Goiânia que vêm aqui com o seu VRH ofertar essas vagas de emprego. Estamos aqui com o VRH dessa empresa hoje aqui. Secretário, e aí também vocês vão oferecer, além das vagas de emprego, estão sendo oferecidos cursos, né? Sim, vai ter as palestras que temos, as oficinas, onde nós vamos preparar o candidato participar de uma entrevista de emprego, né? Então vai ser esses dois dias hoje até às 17 horas e amanhã, sexta-feira também. Você que está desempregado aí, está em casa, está nos pênaltes aí, nos anos pequenos, aqui é bem que para a Praça Criativa aqui no centro do Senador Canedo. Secretário, só para a gente finalizar aqui então, você já falou que é na praça, né? Que vocês estão realizando este evento. O que a pessoa tem que levar e quem pode participar? Tem uma idade mínima, por exemplo? Tem que ter experiência? Não, aqui qualquer pessoa pode participar, desde que está dando emprego, né? Tem o jovem aprendiz também, tem o jovem aprendiz e munido os seus documentos pessoais. Maravilha, então. Não tem nem que ter a carteira de trabalho ainda, né? Vamos supor que seja o primeiro emprego, está tudo certo. O caso do jovem aprendiz, né? Está aqui, a Prefeitura está oferecendo toda a estrutura, né? Através da Secretaria do Trabalho, a Centraia. Maravilha, obrigada, viu, secretário, pela participação ao vivo aqui conosco. Maravilha, obrigada, obrigada.